Olá amigos, eu sou o Gugu Gaiteiro e nós estamos na semana farroupilha, que para nós gaúchos é um grande marco. Bom, a revolução farroupilha foi uma guerra civil que aconteceu há mais ou menos 180 anos atrás. Essa guerra correu então com o povo do Rio Grande do Sul contra o governo imperial brasileiro. Uma das causas dessa guerra foi por causa dos altos impostos cobrados pela exportação do coio e do charque e também pelo movimento republicano no país, que não era só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados como Minas Gerais. Essa guerra foi travada pelos maragatos e chimangos. Os maragatos éramos povos sulistas que lutavam pelo Rio Grande do Sul contra o governo imperial brasileiro. Os maragatos tinham como identificação o lenço vermelho e os chimangos eram aqueles que lutavam a favor do governo imperial brasileiro, os chimangos. Sua identificação era o lenço branco. Então, um dos marcos dessa grande guerra foi quando o general Bento Gonçalves foi preso em uma prisão do Rio de Janeiro. Quando então Antônio de Souza Neto começou a liderar as tropas sulistas. Então, isso é um pouco da Guerra dos Farrapos, a Revolução Farropilha. E nessa guerra teve outros marcos e alguns outros heróis, por exemplo, Anitta Garibaldi, que foi o exemplo de uma mulher guerreira que lutou bastante na Guerra dos Farrapos. E tem uma curiosidade. Naquela época, o Rio Grande do Sul ainda era um estado recente, formado por camponeses, criadores de gado, imigrantes alemães recém-chegados. E quando eles chegaram aqui, eles ainda não sabiam a língua portuguesa. Também tiveram imigrantes italianos. E também ocorreu a libertação de muitos escravos. Tinha os tupis guaranis, que foram expulsos das terras missioneiras. Eles não tinham muita munição. Eles eram um povo muito escasso contra aquilo. Então, é por isso que é dito a Guerra dos Farrapos. E, bom, para encerrar, eu vou tocar o tema da Semana Farropilha 2017. Inscreva-se no meu canal e deixe o seu joinha. Luz é comum, generalmente com o serviço. Estamos prontos para seguir nessa missão. Caralho, se tem no peito uma fagulha. A chama-me para a nossa revolução. Luz é comum, generalmente com o serviço. Estamos prontos para seguir nessa missão. Caralho, se tem no peito uma fagulha. A chama-me para a nossa revolução. Caralho, se tem no peito uma fagulha. Caralho, se tem no peito uma fagulha. Tchau.